Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis, e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme com a sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Bom, pessoal, vamos então continuar o nosso estudo de associações lógicas. Olha a próxima questão que a gente vai resolver, uma questão da Banca SESP. A questão fala que o João, o Paulo e o Mário são servidores do governo federal que trabalham um no Ministério da Defesa, o outro no Ministério de Minas e Energia e o outro no Ministério da Justiça. Eu sei ainda que um é advogado, o outro é administrador, o outro é contador. Eles farão pós-graduação nas suas áreas de trabalho e um vai para a Unicamp, um vai para a UNB, o outro vai para a Unicamp e o outro vai para a USP. Temos informações adicionais e aí a gente vai ter que montar uma tabelinha para poder julgar tudo aqui. Vamos então montar direto a nossa tabelinha, fazer o julgamento, depois a gente olha as opções de resposta que haviam, tá? Vem aqui comigo montar a nossa tabela. Como é que vai ficar essa tabela? Olha, eu tenho três pessoas, né? Então, vou montar aqui a minha tabela já colocando uma linha para cada pessoa. Vou tentar aproveitar bem o espaço aqui. Vou colocar uma linha para o João, uma linha para o Paulo e uma linha para o Mário. Vou colocar agora onde que cada um deles trabalha. Vou colocar aqui o Ministério. O Ministério que cada um deles trabalha. Eu sei que um deles trabalha no Ministério da Defesa, o outro trabalha de Minas e Energia e o outro trabalha na Justiça. Defesa, Minas e Energia e Justiça. Coloco para os três. Agora eu vou para a minha próxima informação. A próxima informação é da profissão. Qual é a profissão de cada um deles? Eu sei que um deles é advogado, o outro deles é administrador e o outro é contador. Então, advogado, administrador e contador. Aqui também, advogado, administrador e contador. Nós temos ainda as faculdades, né? Pós-graduação. Onde que cada um deles vai fazer pós? Um vai fazer na UNB, o outro vai fazer na USP e o outro vai fazer na Unicamp. A gente coloca aqui o UNB, USP e Unicamp e a gente faz a mesma coisa para o Mário. Ele pode fazer a pós dele na UNB, na USP ou na Unicamp. Está aqui a nossa tabela, então. Agora é sair usando as informações adicionais que o enunciado me deu. O que a questão me falou? O advogado irá estudar na UNB e não trabalha no Ministério da Defesa. Não dá para usar essa informação ainda, né? Eu não sei quem é advogado, não sei quem é da UNB, não sei nada ainda. A segunda informação é mais direta. Olha essa. O Mário é contador. Então já venho aqui no Mário, o Mário é contador, tiro as outras opções para o Mário e tiro o contador das demais pessoas. O Mário não trabalha no Ministério da Defesa. Então o Mário, eu vou tirar do Mário aqui o Ministério da Defesa. O Paulo, ele vai para a Unicamp. Então o Paulo, vou marcar aqui já, o Paulo vai para a Unicamp. Ele não vai nem para a UNB nem para a USP e os demais não vão para a Unicamp. O Paulo irá estudar na Unicamp e não trabalha no Ministério da Justiça. Então o Paulo, vou tirar dele aqui o Ministério da Justiça. O servidor do Ministério de Minas e Energia vai estudar na USP. Beleza. O servidor do Ministério de Minas e Energia vai para a USP. Eu sei quem é o servidor do Ministério de Minas e Energia? Não. Só que eu sei o seguinte, eu sei que o Paulo, olha a linha do Paulo aqui, eu sei que o Paulo vai estudar na Unicamp. Se o Paulo vai estudar na Unicamp, ele não está indo para a USP. Se ele não está indo para a USP, ele não pode ser o servidor do Ministério de Minas e Energia. Então eu já tiro aqui do Paulo o Ministério de Minas e Energia. Sobrou apenas o Ministério da Defesa para o Paulo. E aí eu tiro o Ministério da Defesa aqui do João. O João e o Mário são ou de Minas e Energia ou da Justiça. Vamos voltar nessa primeira informação que a gente não tinha usado. O advogado vai estudar na UNB. O advogado vai estudar na UNB. Perceba o seguinte, o advogado vai estudar na UNB. O Mário, ele é contador. Se o Mário é contador, o Mário não pode estudar na UNB. Concordo? O Mário não pode estudar na UNB porque na UNB é o advogado. E aí sobra só a USP para o Mário. Se sobrou a USP para o Mário, sobra a UNB para o João. E se sobrou a UNB para o João, e a gente sabe que o advogado estuda na UNB, o João tem que ser o advogado. O João é o advogado, tiro o advogado aqui do Paulo, o Paulo tem que ser o administrador. Eu sei que o advogado estuda na UNB e o advogado não trabalha no Ministério da Defesa. O advogado João não trabalha no Ministério da Defesa. Essa informação nós já sabíamos. Vamos agora só dar sequência aqui. A gente pode vir para as outras informações, por exemplo, para essa daqui, e reler ela mais uma vez, porque agora é sempre assim. Às vezes na primeira passagem você não vai tirar todas as informações, mas à medida que você vai montando a sua tabela, você vai conseguindo nas próximas passagens e ir melhorando a sua tabela, melhorando as informações. Agora eu vou ler mais uma vez aqui, o servidor do Ministério de Minas e Energia irá estudar na USP. Quem que foi para a USP? Olha, quem foi para a USP foi o Mário. Então o Mário é de Minas e Energia. E aí eu tiro Minas e Energia daqui de cima, o João é o do Ministério da Justiça. Acabei a minha tabela. Está montada aí a nossa tabela completa. A gente pode então agora julgar as opções de resposta desse exercício. Elas estão aqui, elas estão na próxima página. Eu vou só limpar essas informações aqui. A gente fica com a tabela na tela e consegue julgar fácil as informações. Julguem aí comigo. Vamos ver qual que é o gabarito dessa questão, pessoal. A gente tem a letra A dizendo que o servidor do Ministério de Minas e Energia é contador. Isso está certo? Está certo. Minas e Energia é o Mário e o Mário é contador. O Mário vai para a UNB? Não, o Mário vai para a USP. O administrador trabalha no Ministério da Justiça? O administrador é o Paulo, ele trabalha no Ministério da Defesa. O João trabalha no Ministério da Defesa? Não, o João trabalha no Ministério da Justiça. O Paulo é advogado? Não, o Paulo é administrador. O gabarito é só mesmo a alternativa A. Vejam aí se ficou claro. Questão interessante, né? A questão que você tinha aí que associar a quatro elementos. Parece que elas são mais difíceis, mas não são. O método é o mesmo, tá? É o mesmo. Vamos avançar. Vejam agora essas questões aqui comigo da UNESP. Eu deixei até para o final essas aqui da UNESP, porque a UNESP está com a mania de associar sempre quatro elementos e às vezes em questões que dão um trabalhinho. Essas questões da UNESP, vocês vão ver aqui que a gente tem que estar muito ligado para a gente não errar, tá? Vem aqui comigo então. Olha a primeira. Eu tenho Samanta, Cauana, Franciane e Débora. Tem 26, 32, 36 e 41 anos. Não necessariamente nessa ordem. Cada uma delas utiliza um meio de transporte distinto para ir ao trabalho, sendo motocicleta, carro, bicicleta e ônibus. E trabalha em um bairro distinto de São Paulo. Quais são os bairros que elas trabalham? Ipiranga, Pinheiro, Santana e Centro. Não necessariamente nessa ordem. E aí sabe-se um monte de informações adicionais e a gente precisa associar as coisas. A gente precisa associar cada mulher com seu meio de transporte, com a sua idade e com o local de trabalho. Vamos então montar a nossa tabelinha que permita fazer essa associação. E na tela comigo então, vamos fazer o seguinte. Vamos montar a nossa tabela aqui, tentando aproveitar bem o nosso espaço. Nós temos o seguinte. Vamos colocar uma linha para cada uma das quatro mulheres e vamos preencher as informações. Nós temos a Samanta, a Cauana, a Franciane e a Débora. Aí a gente tem as idades. Como é que fica a idade de cada uma delas? Uma tem 26, a outra tem 32, a outra tem 36, a outra tem 41. Então a gente repete aqui. 26, 32, 36, 41. 26, 32, 36, 41. Peço desculpa aí para vocês pela minha letra, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Acho que está dando para entender, né pessoal? As idades, agora vem o quê? O meio de transporte. Quais são os meios de transporte que elas utilizam? Vejam que uma vai de moto, a outra vai de carro, a outra de bicicleta e a outra de ônibus. Então é moto, carro, bicicleta e ônibus. Aqui embaixo também, moto, carro, bicicleta e ônibus. E para a Débora também, moto, carro, bicicleta e ônibus. Para fechar, a gente tem o bairro que cada uma delas trabalha. Quais são os bairros? Nós temos Ipiranga, Pinheiros, Santana e Centro. Ipiranga, Pinheiros, Santana e Centro. Isso para as quatro. Legal, montei a minha tabela. Vamos então usar as informações adicionais para matar o nosso exercício. Vejam comigo. A gente começa com as informações adicionais bem aqui. Sabe-se que a de maior idade vai trabalhar de carro e seu local de trabalho não é Pinheiros. Dá para usar essa informação agora? Não. E tampouco Santana, né? Não dá para usar essa informação ainda. Olha essa daqui. Essa aqui é direta. A Samanta tem menos idade que a Franciane. Se a Samanta tem menos idade que a Franciane, a Samanta pode ser a mais velha de todas? Não. A Samanta não pode ser a mais velha de todas. Ela não pode ter 41 anos. Porque se ela tivesse 41, ninguém ia ser mais velha que ela. Ela não ia ter menos idade que ninguém. Por outro lado, a Franciane pode ser a mais nova de todas? Não. A Franciane não pode ser a mais nova de todas. Porque a Franciane tem que ser mais velha pelo menos do que a Samanta. Então, já posso fazer esses cortes. O que mais? A Samanta não vai trabalhar de ônibus. Então, eu venho aqui na Samanta. Ela não vai trabalhar de ônibus. Vou deixar marcado que eu já usei essa informação. A Samanta não vai trabalhar de ônibus. E a Samanta trabalha no Ipiranga. Então, eu marco aqui o Ipiranga. Tiro os outros bairros. E vou tirar o Ipiranga das outras pessoas. O que mais? A mais nova delas vai trabalhar em pinheiros. Reparem, a mais nova trabalha em pinheiros. Eu já sei que a Franciane não pode ser a mais nova. Se a Franciane não pode ser a mais nova, a Franciane não pode trabalhar em pinheiros. Então, a mais nova trabalha em pinheiros de motocicleta. Se a Franciane não é a mais nova, a Franciane também não pode andar de motocicleta. A motocicleta é da mais nova. Olha a Débora. A Débora não anda de ônibus. Então, eu venho aqui na Débora e tiro o ônibus. Débora não anda de ônibus. A Débora é mais velha que a Samanta e que a Franciane. Perceba o seguinte. A Débora é mais velha que duas mulheres. A Débora é mais velha que a Samanta e é mais velha que a Franciane. Então, a Débora não pode ter nenhuma das duas idades de baixo. Ela tem que estar nas duas idades de cima. Então, vamos aqui na Débora. A Débora, como ela é mais velha que duas mulheres, pelo menos, ela pode ser a mais velha de todas, mas a certeza que nós temos é que a Débora é mais velha que a Samanta e que a Franciane. Se a Débora é mais velha que a Samanta e que a Franciane, eu tenho certeza que a Débora não pode ter essas menores idades. A Débora tem que ter 36 ou 41. A depender da idade das outras, claro. Mas ela tem que ter 36 ou 41. Legal. Então, chegamos até aqui. Débora não anda de ônibus e é mais velha que a Samanta e que a Franciane. Muito bom. Sabendo disso, né, que a Débora é mais velha que a Samanta e que a Franciane, a gente já percebe o seguinte. A Franciane também não pode ser a mais velha de todas. A Franciane não pode ser a mais velha de todas, afinal de contas, a Franciane tem que ser mais nova do que a Débora. A Franciane pode ter 32 ou 36. A Samanta pode ter 26, 32 ou 36. Continuando. Agora a gente pode olhar mais uma vez as nossas informações. Nós sabemos que a de maior idade vai trabalhar de carro. A de maior idade vai trabalhar de carro. Percebam que a Samanta não pode ser a de maior idade, então ela não vai de carro. A Franciane não pode ser a de maior idade, também não vai de carro. A Débora ou a Cauana, uma delas é a mais velha e vai de carro trabalhar. Então, já sabemos disso. A de maior idade vai trabalhar de carro e o seu local de trabalho não é Pinheiros. Então a mais velha não trabalha em Pinheiros. Como a mais velha não trabalha em Pinheiros, a gente ainda não sabe exatamente qual delas é a mais velha de todas. A gente fica, então, entre as demais. A Franciane, ela não trabalha em Pinheiros, mas a Franciane não pode ser a mais velha. Legal. Vamos, então, agora, dar uma passada geral nas informações que nós temos. A gente sabe que a de maior idade vai trabalhar de carro e o seu local de trabalho não é Pinheiros. A de maior idade vai de carro e o seu local de trabalho não é em Pinheiros. Nós temos ainda a informação... Nós temos ainda a informação de que... Desculpa, eu perdi aqui a leitura. Ah, e tampouco Santana. Nem Pinheiros e nem Santana. A de maior idade não vai nem em Pinheiros nem em Santana. A Samanta é mais nova que a Franciane. Isso nós já sabemos. A Samanta é mais nova do que a Franciane. E aí perceba o seguinte. A Samanta pode ter... A Samanta pode ter... 26, 32 ou 36. A Franciane pode ter 32 ou 36. A Samanta tem que ser necessariamente mais nova do que a Franciane. Nós temos algumas opções aqui. E a Samanta não vai trabalhar de ônibus e a Samanta trabalha no Ipiranga. A Samanta nós já tínhamos marcado que ela trabalha no Ipiranga. A mais nova vai trabalhar em Pinheiros. Perceba o seguinte. A mais nova trabalha em Pinheiros. Olha isso daqui. A mais nova trabalha em Pinheiros. A Samanta pode ser a mais nova? Não, porque a Samanta trabalha no Ipiranga. Então a Samanta não pode ser a mais nova. A mais nova tem que trabalhar em Pinheiros. Não pode ser a Samanta. A gente percebe que a única pessoa que pode ser a mais nova é a Cauana. Ela é a única que pode ter 26 anos. E sendo a Cauana a mais nova, nós já sabemos que ela trabalha em Pinheiros. Eu já vou marcar o bairro de Pinheiros aqui para a Cauana. Tiro Pinheiros aqui das outras mulheres. A mais nova vai trabalhar em Pinheiros de motocicleta. Então eu sei que a Cauana vai trabalhar em Pinheiros e ela trabalha de motocicleta. Vamos tirar a motocicleta das outras pessoas. Tá aí a informação que a gente precisava. Agora a gente tem que tomar cuidado. Nós sabemos... Olha a Samanta e a Franciane. Elas têm 32 ou 36 anos. Só que eu já sei que entre as duas, qual que é a mais velha? A mais velha é a Franciane. Olha aqui, ó. A Samanta tem menos idade do que a Franciane. Então a Samanta tem que ter 32 e a Franciane 36. Tiramos então essas idades. Com isso, tiro 36 anos da Débora. A Débora é a mais velha. A Débora tem 41. O que a gente sabe mesmo sobre a de maior idade? Olha aqui, ó. A de maior idade vai de carro. A de maior idade trabalha de carro. Posso tirar então as outras opções aqui para a Débora. A de maior idade vai de carro. E a de maior idade, o seu local de trabalho não é Pinheiros e também não é Santana. Então eu já posso cortar Pinheiros, posso cortar Santana. Qual o bairro da Débora? O bairro da Débora é o centro. Tá? Então a Débora trabalha no centro. Tiro aqui o centro. Sobra somente Santana para a Franciane. Percebam que aqui, ó, no transporte tinha sobrado somente a bicicleta para a Samanta. Tiro a bicicleta daqui e fica o ônibus para a Franciane. Fechamos a nossa tabela. Essa aqui já era uma questão mais sofrida, né? Por isso que eu deixei aqui mais para o final da aula, porque realmente essa questão aqui era mais trabalhosa. Tinha que passar as informações uma vez, passar uma segunda vez, ver se você deixou alguma coisa. É o que aconteceu aqui. Tá? Exatamente isso que acontece aqui. Não tem muito mistério. Por isso que a gente tem que praticar muito. Tá? E vamos fazer mais algumas da VUNESP nesse nível aqui, para a gente realmente fechar a aula em alto nível. Então, com isso daqui, vamos ver o que a gente pode marcar. A Samanta tem 36 anos? Não. A Franciane tem 32? Não. A Débora trabalha em Santana? Não. A Franciane trabalha no Ipiranga? Não. A Samanta trabalha de bicicleta? Verdade. Olha o gabarito aqui na letra E. A Samanta trabalha de bicicleta. Então, a questão é de alto nível mesmo. Uma questão demorada, uma questão complicada de se trabalhar. Mas, ó, tá caindo em prova. Paciência, né? Temos que aprender a enfrentar. Por isso, vamos praticar com outras aqui, para você sair daqui com mais agilidade. E com o tempo, com a sua prática, que isso aí você vai ter que fazer. Pegar lá a nossa aula em PDF, sair resolvendo. No PDF tem mais exercícios ainda do que aqui. Sair resolvendo os exercícios mesmo, para você aprender. Tá? Vamos avançar, então. Então, vejamos mais uma questão. Olha essa daqui. Nós temos quatro rapazes, Luiz, Marcos, Naldo e Osvaldo, que praticam os esportes. Futebol, basquete, vôlei e handebol. Não necessariamente nessa ordem. A idade de cada um deles são essas aqui. E também não necessariamente nessa ordem. E aí temos informações adicionais para a gente conseguir fazer a associação. Vamos colocar aqui a nossa tabelinha? Olha como é a nossa tabela. A gente tem aqui quatro rapazes, né? Então, vou deixar já uma coluna para cada um. Uma linha, desculpa, para cada um deles. Uma linha para o Luiz, uma linha para o Marcos, uma linha para o Naldo e uma para o Osvaldo. Aí eu vou colocar aqui o esporte de cada um. Quais são os esportes de cada um? Um joga futebol, outro basquete, outro vôlei, outro handebol. Futebol, basquete, vôlei ou handebol. Futebol, basquete, vôlei ou handebol aqui no Naldo também. E a gente termina aqui no Osvaldo a mesma coisa. Feito isso, a gente coloca as idades. Quais são as idades possíveis para eles? Olha, um tem 18, o outro tem 21, o outro tem 29 e o outro tem 32. Vamos lá, 18, 21, 29, 32, a mesma coisa aqui, 29 e 32. E a gente termina no Osvaldo e a nossa tabela está montada, a gente parte para a resolução. Como é que a gente faz aqui para resolver, então, o nosso problema? Olha, nós temos aqui a informação de que o Luiz não é o mais novo. Se o Luiz não é o mais novo, eu já corto a idade de 18 anos dele. Ele não pratica futebol. O Luiz não pratica futebol e também não pratica vôlei. Então, já vem aqui no Luiz, eu tiro dele o futebol e tiro dele o vôleibol. O jogador de basquete tem 29 anos e é amigo de Luiz. Então, perceba, se o jogador de basquete é amigo do Luiz, quando a questão fala que o jogador de basquete é amigo do Luiz, é porque o Luiz não é o jogador de basquete e o Luiz não é o cara de 29 anos. Vamos colocar isso na tabela, vem comigo. A gente vai colocar essa informação. O jogador de basquete tem 29 anos, só que como ele é amigo do Luiz, então, o Luiz não tem 29 anos e o Luiz não é o jogador de basquete. Já sei o esporte do Luiz. Handball. Tira o handball das outras pessoas. O que mais? O jogador de basquete é o Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão. Perceba o seguinte, o Naldo é 8 anos mais novo que alguém. Olhando as idades que nós temos, olhe essas 4 idades, vocês vão ver que só tem uma possibilidade de idade para o Naldo, para ele ser exatamente 8 anos mais novo do que alguém. Vem na tela. Se você olhar as 4 idades disponíveis, você vai ver que o Naldo tem que ter 21 anos, porque 21 é 8 anos a menos do que 29. Essa é a única diferença de 8 anos que nós temos. Então, fica claro para a gente que a idade do Naldo tem que ser 21 anos, porque aí ele vai ser 8 anos mais novo do que alguém. 8 anos mais novo do que o irmão dele, que é o jogador de basquete. E se o irmão do Naldo é que é o jogador de basquete, se o irmão do Naldo é que é o jogador de basquete, é porque o Naldo não é o jogador de basquete. Eu já tiro isso do Naldo. O melhor amigo de Naldo é jogador de vôlei. Se o melhor amigo do Naldo é jogador de vôlei, é porque o Naldo não é o jogador de vôlei. É o melhor amigo dele que joga vôlei. Sobrou só o futebol para o Naldo. Já tira o futebol das outras pessoas. Legal. Vamos avançando. Temos ainda a informação de que o Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens. Perceba, o Marcos é o jogador de futebol. O Marcos não é o jogador de futebol, tem que ser outra pessoa. Isso nós já marcamos. Só que o Marcos e o Naldo, que é o jogador de futebol, tem que ser os dois mais novos. Então, os dois mais novos, ou seja, os que têm 18 e 21 anos, tem que ser o Marcos e o Naldo. A idade do Naldo eu já sei, né? O Naldo tem 21. Então, o Marcos tem que ser o de 18 anos. Marcos tem 18 anos, tiro 18 anos aqui do Osvaldo. Repare que sobrou somente 32 anos aqui para o Luiz. Posso cortar 32 anos aqui dos demais? Eu posso cortar esse 29 aqui do Marcos, porque o Marcos tem 18. Já sei que quem tem 29 anos é o Osvaldo. Quem tem 29 anos é quem, pessoal? É o irmão do Naldo, né? Porque o Naldo é 8 anos mais novo do que o irmão dele. Se o Naldo tem 21, o irmão dele tem 29. E esse irmão dele é o que joga basquete. Então, o Osvaldo é quem joga basquete. A gente pode, então, tirar o basquete aqui do Marcos. Sobra somente o vôlei para o Marcos. E agora é só marcar as opções de resposta. O Osvaldo pratica basquete, tudo bem? E o Naldo pratica vôlei? Isso aqui tá ok. O Naldo pratica vôlei? Não. O Naldo pratica futebol. Letra B. Marcos tem 21 anos? Não. Ou pratica handball? Também não. Letra C. Naldo e Osvaldo não são irmãos? Mentira. Naldo e Osvaldo são irmãos, sim. Ou Luiz tem 29 anos? Mentira. Luiz não tem 29, tem 32 anos. Letra D. Luiz pratica handball? Verdade. Até aqui tudo bem. E tem 21 anos? Não. Errado. Letra E. Marcos pratica futebol? Veja que não. O Marcos pratica vôlei. Só que aqui eu tenho um ou. E aqui fala. Tem 18 anos. E isso aqui é correto. Ele tem 18 anos mesmo. Como eu tenho aqui um ou, basta que uma das informações esteja certa pra mim. Então a letra E é o meu gabarito. O Marcos pratica futebol? Não. Ele não pratica futebol, não. Mas aqui eu tenho um ou. Ou tem 18 anos. E 18 anos ele realmente tem. Por isso o gabarito era 18 anos. O gabarito era a letra E. Percebam. Essa última alternativa, a Vunesp, ela trabalhou um pouquinho com conceitos de lógica de proposições. Quando você usa o ou, só uma das informações precisa estar certa. Não precisa estar as duas informações certas. Por isso o gabarito era a letra E. Vamos avançar? Agora é a nossa última questão de associações lógicas. Veja comigo então mais esse exercício. A questão fala pra gente que em um edifício com apartamentos, somente nos andares do primeiro ao quarto, moram quatro meninas e andares distintos. Então nós temos aqui, ó, quatro andares e temos quatro meninas. Não necessariamente nessa ordem. Cada uma delas tem um animal de estimação diferente. Olha aqui os animais. Não necessariamente nessa ordem. E aí temos informações adicionais pra fazer a nossa associação. Vamos então tentar associar cada mulher ao seu andar e ao seu animal usando uma tabelinha. Mais uma questão da VUNESP aqui que trabalha, né, com uma série de informações. Só um detalhe, tá? Essa prova aqui não é PC São Paulo 2018 não, tá? Essa prova aqui é TJ São Paulo 2017. Essas provas eu acabo decorando porque a gente resolve essas provas todas e mais de uma vez. até porque essa aqui foi uma questão que chamou muita atenção do pessoal na época da prova. Então a gente acaba guardando mesmo assim. Então não é da Polícia Civil de São Paulo não. É TJ São Paulo. Cada uma das mulheres são a Joana, a Yara, a Kelly e a Beth. Temos as quatro irmãs. As quatro mulheres. A gente sabe que cada uma delas mora em um andar diferente. Que pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto. Então vamos deixar aqui os andares que cada uma delas pode morar. Aqui embaixo a mesma coisa. E a gente passa para a próxima informação que é o animal. Qual que é o animal que cada uma delas tem? Vejam que uma tem um gato, uma tem um cachorro, a outra um passarinho e a outra uma tartaruga. Gato, cachorro, passarinho e tartaruga. A mesma coisa aqui, passarinho e tartaruga. Então a gente deixa todas as informações adicionais que a gente precisa. São essas quatro aí. Legal. Agora a gente vai fazer o nosso julgamento com base no que o enunciado nos deu. Nós sabemos que a Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro no andar imediatamente acima ao seu. É sinal que a Beth não tem o cachorro. É outra pessoa que tem o cachorro. Aí a Beth reclama. A Beth não tem o cachorro. E perceba o seguinte. O cachorro, ele mora no andar imediatamente acima do da Beth. Sabe o que isso daqui significa para a gente, pessoal? Olha, se o cachorro está no andar acima do da Beth, é porque a Beth não pode morar no quarto andar. Se a Beth morasse no quarto andar, não ia ter ninguém acima dela. Então a gente vem na tela aqui e a gente já tira o quarto andar da Beth. Já percebemos que a Beth não pode morar no quarto andar, porque tem alguém acima dela. A Joana, que não mora no quarto andar. Então já venho aqui na Joana. A Joana não mora no quarto andar. Ela mora um andar acima do de Kelly. Se a Joana mora um andar acima do andar da Kelly, presta atenção. Aqui é na sutileza mesmo. Se a Joana mora um andar acima da Kelly, é porque a Joana não pode morar no primeiro andar. Se a Joana morasse no primeiro andar, ela não ia morar um andar acima da Kelly. Concorda? Então a gente vem aqui e olha, a Joana não pode morar no primeiro andar, porque ela tem que morar um andar acima da Kelly. E mais do que isso, a Kelly não pode morar no quarto andar. Se a Kelly morasse no quarto andar, não ia ter como a Joana morar acima dela, certo? Então com isso daí, a gente já percebe que só tem uma pessoa que pode morar no quarto andar. Quem é essa pessoa? A Yara. A única pessoa que pode morar no quarto andar é a Yara. Continuando. A Joana, que não mora no quarto andar, mora um andar acima da Kelly. E a Kelly, que tem o passarinho. Cuidado com o português aqui, tá? É a Kelly que tem o passarinho. Então já venho aqui na Kelly, vou marcar aqui que a Kelly tem o passarinho. Muito cuidado com a leitura aqui para não confundir os sujeitos. Então a Kelly tem o passarinho e não mora no segundo andar. A Kelly não mora no segundo andar. Posso vir aqui e tirar da Kelly o segundo andar. Continuando. Quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga. Perceba o seguinte, quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga. Eu já sei que a Kelly tem um passarinho. Se a Kelly tem um passarinho, ela não pode ser essa pessoa do terceiro andar. Então eu tiro aqui o terceiro andar da Kelly. A Kelly tem que morar no primeiro andar. Se a Kelly mora no primeiro andar... Deixa eu marcar direito aqui para vocês. Eu já sei então que a Kelly mora no primeiro andar. Se eu já sei que a Kelly mora no primeiro andar, eu posso voltar nessa informação aqui, ó. De que a Joana mora um andar acima da Kelly. Então a Joana está um andar acima. A Kelly está no primeiro, a Joana tem que estar no segundo andar. E aí eu tiro o primeiro e o segundo andar aqui da Bete. Sobra para a Bete só o terceiro andar. Então a Bete mora no terceiro andar, tá? E a gente percebe o seguinte. A Bete, ela reclama do cachorro que está um andar acima do dela. Então se a Bete está no terceiro, onde é que está o cachorro? Está no quarto andar. O quarto andar a gente já sabe que é da Yara. Então o cachorro está aqui, ó. O cachorro é da Yara, está no quarto andar. Inclusive com isso, deixa eu cortar aqui. Com isso daqui a gente já pode marcar o gabarito, né? A gente já sabe que o gabarito está aqui na letra D. A Yara mora no quarto andar e ela tem um cachorro. Mas vamos terminar o nosso preenchimento. Repare que eu vou tirar aqui o passarinho das outras pessoas, porque o passarinho já tem dono. A gente pode continuar o nosso preenchimento. A questão fala para a gente que quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga. Agora eu já sei quem é do terceiro andar. É a Bete. Então a Bete tem a tartaruga. E aí se a Bete tem a tartaruga, o gato sobra para quem? Para a Joana. Fechamos aqui a nossa tabela, tá bom? Então pessoal, com isso, finalizamos mais um exercício. O gabarito era mesmo aqui a alternativa D de dado. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Essas últimas questões têm um nível de dificuldade maior mesmo. Por isso deixei elas para o final. Mas eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho aqui os nossos exercícios. Agora é com vocês. Agora é praticar muito. Agora é pegar as nossas aulas em PDF e sair resolvendo mesmo os nossos exercícios. Tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui então. A gente encerra a nossa aula de Associações Lógicas. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos com uma aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos. Todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos. Tchau, tchau.